Ae, agora foi. Vamos embora. Foi espadão mesmo. Eu contra o Legolas, o viciado, o garçom, o cara que dá nota 100 para todo mundo que ele joga. O que é isso? O Legolas é o, como que se diz, o vinagre. Ele tempera para os outros comerem. O que é isso? Ué, mas não é, você ficou com nota 9.5, o cara que cedeu 3 gols levou nota 100. Levou nota 4. É o vinagre, tempera para os outros comerem. Ele levou nota 9.4 e o 9.1. O final foi 12, né? Agora é um. Ele vai começar a partida. Legolas, vamos combinar quando sair gol, deixar passar um reflete para ficar mais legal. Com certeza. É uma transcrição. É uma transcrição aqui. É uma transcrição. Eu sou o Gustavo Vilani, para os comentários do jogo. É que daí a transcrição fica mais legal, porque faz o gol, o cara que corta. É, eu sei se você não escuta. É, eu sei se você não escuta. É o Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Eles venceram o título na temporada passada. Então tá todo mundo na expectativa. Borussia Dortmund. Pra saber se eles vão repetir a dose e manter o título nessa temporada também. O passe é cortado, tentava o Real Madrid. Haaland. Endicam. Corta a zaga, mata o ataque. Sem nem o que que eu quis fazer ali, né? Com aquela bola, hein? Passe cortado, perde a bola do Borussia Dortmund. O que que eu quis fazer ali com cada bola? Fraco Nossa, velho, tô dando um espaço aqui, pelo amor deus Ah, deu força demais A bola saiu, é só arremesso Rafael Varane Cross Benzema O Real Madrid, atenção, desce pro ataque Rois Ai, caralho Não chega o passe do Borussia Dortmund Nossa, precisa do que, velho? Toca do Sancho Subiu a bandeira Ah, deu um pouquinho na frente Sei lá o que o Silvio está marcando Isso que tem impedimento Que deu ali Ué Impedimento Marcou impedimento Mas ele deixou a bola andar bastante Tony Cross Pra chegar a pitar o impedimento ali Modric Bola pro Benzema E aí, garoto Ah, eu demorei pra tocar, velho Bola 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 Vinicio Júnior Pode partir Nem espaço pra isso Ele cruza pra trás Para na marcação na hora Caralho Não quis saber de brincadeira Meteu a bola É, tem que afastar a bola, velho Meteu a bola, pô É, tem que afastar a bola, velho Caralho Caralho Tony Cross É pra área, tem que amar Boa chance pra cruzar Esse é Vini Júnior Não passa da zaga Cabecinho mal Muito Tô assistindo aí Esse jogo aqui, né? aí fica difícil acertar o gol, é só tiro de velho mas vai ficar bonito, põe essa bola ficou fácil para o goleiro, tava na cara do gol, que chance perdida Caio ficou bom demais na bola Vilani, vai tomar um puxão de orelha do técnico depois pênalti foi na bola carai foi na bola a arbitragem foi firme não marcar o pênalti e a torcida não gostou dessa decisão se eu não paro era gol então todo jeito se eu conseguisse parar se pênalti ia ser gol ou não gol então eu não to do nada olha o razar, carrega, pode tocar, tem apoio nos últimos 15 minutos o Real Madrid teve muito mais posse de bola tá ficando mais maduro o gol da vitória as chances estão aparecendo falta só um pouco mais de capricho na hora da finalização olha a chance pra passar na frente pegou o goleiro o jogador fica cantando cantando meu jogo foi bem demais o goleiro cresceu pra cima do adversário marco rois ah vem bola rápida defesa cara ele virou um monstro virou um muro pra fechar o gol a defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho foi bem demais o goleiro eu tava a posse da bola Modric Benzema Modric o gol do Real Madrid partida do jogo é duro enfrentar o Real atrás do placar é um time muito forte bem diferente um 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 passe cortado perde a bola o Borussia Dortmund vai ganhando o campo desce segue com a bola 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 retomada por ali Sérgio Ramos para para fazer o gol foi limpo o lance só na bola o ataque era perigoso foi da trava foi da trava pode o replay se quiser foi da trava ainda que chute Rafael Varane arbitragem a ponto indica mais um minuto de acréscimo O árbitro apita, pede a bola 1 a 0, pra carta magro até aqui Intervalo de jogo Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio E você, o que é que achou? Eu tô gostando da tua... Olha de... de jeito que tá aí Toca na bola o Borussia Dortmund Vamos para o segundo tempo Ah, o jogo que vai chegar no Game Pass, né? Rafael Guerreiro Abre a jogada Faltou tranquilidade, a pressão deu certo Ah, tem muita dificuldade no negócio Pai, o Cybertruck lá Reus Boa chance pro gol Pegou, olha o rebote Saiu um monte da atualização do Cybertruck 2087 Eu agradeço a defesa de ter perdido um rapido nesse jogo Eu agradeço a defesa de ter perdido aqui Ai, o primeiro Marcos Reus Sancho Intercepta e mata o ataque Luka Modric, toca no Royce, aparece bem Varane, não deixe a bola passar, ele fica com o passe Pressão lá em cima e eles conseguem recuperar a bola, Royce Dá pra alçar a bola na área Manda pra trás, pra fora, chance clara do Toro, empatar o jogo Era só fazer, ele sentiu a pressão, Filoni Você tá jogando? Vinícius Júnior Benzema Modric recebe Entrada limpa, precisa, retoma na boa Bate, bate, avança Ainda no contra-ataque O goleiro é esse O profissional parecendo alcançado e o goleiro vai buscar Bate, manda pra área Joga sério, tira de soco o escanteio E tá aí na tela pra confirmar o que a gente tá vendo em campo, o time tá atrás no placar, mas tá tendo um bom volume de jogo, tá chegando com perigo, não tá entregue e vai lutar pra no mínimo empatar logo esse jogo Eu não ia ter tocado essa bola Royce Boqueada do Sérgio Ramos Boqueada do Sérgio Ramos Viagem na segunda trave O Guar tava atento E ele se machucou E ele se machucou, viu Eu via, eu via a cruzinha Mano, o buraco levantou, velho Seu jogador O jogador, nossa, velho Tony Cross Seu jogador se machucou, que eu via a cruzinha Foi, o buraco foi atropelado ali, meu Mas ele se tratou o buraco ali em cima do meu Ótima enfiada de bola Esse Diego é foda, velho É Ele leva a bola com o Pô, velho, o cara tá marcado, mas tá correndo nenhum Caramba Os alemães é louco, velho É a toa que o Casemiro O Marques sai de lá, velho Maravilha, pessoal Vinícius Júnior Ah, Juiz Entendeu Não, tá na transmissão, manda não Não manda não, velho Vai, 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 vai pra esse pra todo mundo aí na transmissão É Ah, é Mandando pro privado dele aí na live Mandando na live do Alex Alves Passe cortado, perde a bola com o Luciano Dortmund Vem a defesa, corta o passe lá atrás É aquele famoso, quem não faz level, perde um monte de chance de ver o do Pátio Toca na lateral, vem pro Hazard Perdeu mesmo O Real Madrid gira a bola Limpador de para-brisa de um lado pro outro O Real Madrid, atenção, desce pro ataque Torga a arrasar Não chega o passe do Borussia Dortmund Benzema Dentro da bola enfiada, sai comprida demais Fácil para o goleiro Casemiro No jogo Eles passam a frente no placar, vitória encaminhada Placar apertado, Caio É sim, Vilani O Real Madrid fez um bom jogo até aqui Tá chegando ao final E eles tem que jogar com inteligência Segura a bola lá na frente E deixa... Defendeu Que sobra, velho Mano, eu bati colocada, velho Cê viu, né? Eu vi Já tá no errado Eu tô levando uma pressão, velho Minutos finais É tempo de empate ainda Sai do gol e fica com ela Dá uma acalmada Vai, vai, vai time Vamos dar uma acalmada Porque o negócio tá feio Que isso, velho Vai deixar, vai deixar Bora, goleiro Ainda pode ter surpresa Quero ver o finalzinho Olha só Casemiro Modric A bola passa de pé em pé Isso é a qualidade Chegou nele Olha o perigo Aê Eu achei que tava um impedido, velho Mas tava mesmo Opa, opa O gol não vale Subiu a bandeira Volha atrás da bola, né? Bora, bora Tá com pressa, né? O cara teve que buscar a bola, velho Tá com pressa Bola interceptada Eles buscam um empate Pode ser o último lance agora Manda na área É pro Rois Acabou não dando em nada a jogada Karim Benzema Quanto tempo dele? Ah, um minuto só Um minuto de agréscimo É um minuto Que bom começo de tempo Bora Você quer jogar uma copa comigo? Dá uma copa Com certeza é o título, vilainí E esse início é promissor Se eles continuarem jogando assim É bem provável que venham a erguer a raça De novo Achei que ele fez um bom jogo, Caio Cumpriu o que se espera dele E você? Um golzinho, hein? Acho que eu dei um chute pro gol só Foi uma cagada E aí é que ele já, né, já fez tudo Então, gastou tudo Agora no jogo não tem mais Borussia Dortmund Ô, Zé Fizeram um Donguei de monstro Lá naquele joguinho Da Inicione Axe, né, cara? Ele é esse O... Rackt Crank Ah, Rackt Crank, né? É, o Diego pegou um Pegou um Mad Prince lá Que o Dolph Postou e postou também, né? Aí um gringo pegou do Diego E postou na gringa O bagulho fez quase 500 likes, véi Só nisso ficaram doidos, véi Com a brincadeira Ficaram tudo... Nervosinho Eles ficam nervosos Quando, tipo, quando se faz a brincadeira com eles Eles adoram fazer com o Xbox, né? Mas se faz com eles, eles ficam nervosos Eles falam que é mal-caratismo Que é... Que é todo mundo mentiroso Que a gente sabe mentiroso Eu acho engraçado isso, cara Sabendo que é eles que fazem esse tipo de brincadeira Essa música é do motel, né, Nervos? Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu Daqui a pouquinho Rola rolando Eu, Gustavo Villani Tenho aqui ao meu lado Comentarista Caio Ribeiro A EA Sports mostra todas as emoções do jogo pra você Ah, eu disputo daí Contra o Borussia Dortmund Eu falo que é videogame Que tá na trilha sonora do jogo Se jogar sério, conseguimos vencer Deixa o adversário pra trás Mas o jogo vai ser duro Tem que falar que é o último aceitável Tem que falar que é o último aceitável Tem que falar que é o último aceitável É, existe Quem quer reclamar no A EA? Eu vou reclamar com a EA Sérgio Ramos Vai reclamar, vai reclamar com a EA Ela que pagou a música, não foi eu? Vou apagar o jogo Sérgio Ramos Tô jogando Porque a EA pagou A EA pagou pra receber a música Então vai cobrar da EA, pô Rafael Varane Mendy Nossa, chato, né? Qualquer musiquinha Luka, bom, André Nossa, muito chato Não, o YouTube é chato Tweet TV não tem isso É mais um O passe acordado Tentando o Real Madrid Acho que Acho que a Tweet TV Não dá flag nenhum, né? As torcidas de Corinthians e Palmeiras Lembram demais do Everton Atacante rápido Tá na história do Borussia Dortmund Marcou o gol do título da Bundesliga de 2002 Sabia não Em um jogo contra o Werder Bremen Que bosta Revelação do Corinthians Lembra, Caio? Lembro Aquele time do Dortmund Não tinha um É pra passar a frente Ah, isso aí é Isso aí não pode Não Um gol aqui Tony Cross Ah, eu tô ligado qual que é a palavra Essa não pode Essa daí é Essa aí é ban automático É permanente É ban da vida Essa aí é ban da vida Chegou E botou ordem na casa Vão da vida foi boa Vão da vida É louco Troca de passes do Real Madrid Mas você falou Esse nome Ô Zé Você tá ligado Aquele joguinho Que o cara colocou Todo mundo atrás É o Legolas É o último Fechado do Legolas Ele até dá uma agonia Fechado Olha aí o Legolas Eita Eita Segura agora Olha só Vinícius Júnior Eita Só assim Pra marcar gol do Legolas Foi ele errando Do Real Madrid Aperta o placar do jogo É duro enfrentar o Real Atrás no placar É um time muito forte Esse Diego não é mais como era antigamente Olha aí Vai dormir aí Eu também Rala Tá velhinho A idade tá chegando Marco Reus Reus É o fã Mas é É que eu tenho Eu não Eu não Tá bom Tá bom Ó o chocoleiro Como 19 a dia Tô a bola Na hora de acontecer Você viu ali O Pato é vampiro O Pato começa a jogar Meia noite Vai do 27 da manhã Um cara Lala Eu tenho que acordar O Pato é morto O Pato é morto A marcação facilita Ele não tem nada com isso E passa Sai pela linha lateral Um desvio É arreverso Vem progredindo o Eden Hazard O Diego tá falando do trans-humano Eu não entendi, porra Como assim? Alcentou um papiro diferente Como assim? Não entendi essa porra Se atrapalhou, vilânia Acabou cabeceando muito mal Levantou, pode ser bom Não tem um filme lá, né? Aquele filme clássico lá de novo Passa e cortado, perde a bola, Borussia Dortmund Oh, morto muito louco, velho Não tem nenhum lugar pra assistir, velho Impedimento do azar Subiu a bandeira É, vai ter que ser Eu tô com um afim de assistir esse filme faz um tempo já Vou ter que pegar da internet, cara Tem o dois, né? Tem o um e o dois Eu tenho o Torrit Prime aí, pato Torrit Prime A laçonista O Dortmund perde a bola de novo Passa e cortado Abaixei o... Um príncipe em Nova Iorque Ainda teria assistido, velho Você vem Abaixei no Torrit Prime Perde a bola Acaba a chance do ataque Tem dez caras naquela defesa ali Não se assustou Dominou com tranquilidade Chamou agora também Impedimento Fez a jogada certa Mas correu antes Torrit Prime, velho Você tem tudo lá, né? Tony Cross Torrit Prime é por nozão, né? Tem que ser barro, Prime É putaria, velho Ela tem que... Cross Se você quiser baixar, você clica lá Não sai Tô ficando com bola Torrit Limpador de para-brisa De um lado Pro outro Ah, ia marcar um golaço o Legolas, caralho Ah, o Legolas coloca dez caras dentro da área, velho Torga a arrasar Nunca vi um time mais rentranquedo que esse Marco Reus Falou, Diego Falou, Diego Eu também Raza Ele pegou mal na bola Jogou de zagueiro Só recuou pro goleiro, Caio Viu também Foi desplicente, vilane Dali Não tinha como perder Tava de cara pro gol Boa enviada de gol Quero ver segurar essa agora, Zé Ah, viado Você falou na frente do meu zagueiro, velho Você falhou ali Rois Ah, eu fui querer dar um chapéuzinho Mas ele Parece que pressentiu Passou pressentir O perigo Perde a bola Os caras, velho Os caras já tem tudo na boca Com o futebol Carim Benzema Intercepta e bata o ataque Parece que tem que correr atrás aí Tira esse time da zaga aí, velho Você já tá perdendo? Tava ligado Intercepta e bardeço Deixa o contra-ataque comigo Vai descendo com a bola Manda na área É pro Rois Boleirão Tira de soco o cruzamento Quero ver agora Vamos ter mais um minutinho De bola rodando aqui Toque pro Vinícius Júnior Olha lá Olha lá Cabo cruzamento Adiantei demais, velho Apina ao árbitro Intervalo de jogo 1x0 no placar daqui a pouquinho O segundo tempo Se fosse o titanque já Caraca, focado Se eu fosse comentarista Eu diria que o primeiro tempo dele foi bom Mas como não sou Quero te ouvir O gol que ele marcou Fez toda a diferença No placar do primeiro tempo Ah, eu vou voltar Claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo O Zé me mandou a convite Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Eu falei, pô O Zé mandou a convite Bora lá Olha aí, olha aí O titan Boa noite Tem gente, tem o Zé aí Boa noite Toca na bola Toca na bola O Borussia Dortmund Vamos para o segundo tempo Espero que ainda pilha no descarregue, velho Acabou de avisar aqui Que ficou fraca Não chega ao passe do Borussia Dortmund O Pato O Pato Mas vai mexer aí não, Pato O Pato Será que o Pato infartou, velho? O Pato O Pato O Pato O Pato O Zé não O Zé é marcou de bom, velho Ah, você escutou não? Toca, toca bem Tá inspirado no dia de hoje Aí, ó Fair play, Zé Sabe o que é isso? O Legolas sabe O Legolas sabe O Legolas sabe que é fair play, Zé Rala A posse agora é deles Tá vivo aqui O meu controle não avisa não, filho O meu controle é na surpresa Na emoção Pô, o Legolas tá perdendo o jogo, velho O cara fez fair play, velho Que massa Corta, Zaga O ataque era bom Olha a chance do contra-ataque Perde a bola Perde o vencido contra-ataque Vai tomando o cu, velho Na moral Não, eu faria o mesmo que o Legolas Não, Legolas Olha lá, ó Ele foi valorizado, ó Mas como, ó Os bons sempre vencem Pô, foi um bolacha, hein, pô Que bola Foi, foi Deu as costas E aumenta a empolgação pra virada, vilã Pô, né É uma boa Ponto a posse de bola Essa partida é toda do Real Madrid Mas sem tanta efetividade Eles chegaram aqui como favoritos Mas precisam transformar essa posse Eu nem mexo na formação, velho Eu deixo o Borussia lá Pronto a bola Marco Reus Torgan Hazard Se tem campo ele carrega Haaland Passe cortado Perde a bola o Borussia Dortmund Dá pra sair o contra-ataque Uma coisa eu tenho a dizer O melhor zagueiro que já apareceu no mundo do futebol Era o Maldini, velho O melhor boneco O melhor zagueiro O boneco lá, velho Distribui na beira do rosto pela lateral Era o Era o Maldini, velho Cê é doido Haaland É agora Defendeu Atenção, tá em jogo Pênalti Que isso? Pênalti Ah Coloca na barca O que é que vai dar o meu meio Que chance pra empatar Vai sair Não, não Não vai sair o cartão, não Era o Maldini Acertou no pênalti Mas eu concordo Acabou faltando no cartão, velho Juizão Deve pênalti, velho Aperta ao B, né? Aperta ao B, né? Aperta ao B, né? Ah, velho O juiz roubou, hein, nego Nem sei o que é que aconteceu ali Só sei que foi assim Eu sei que foi assim Pô, tá ligado, João Piro O lado da alta com a descida Não sei, só sei que foi assim Aperta ao B, né? Aperta ao B, né? A minha pista tá quase descarregando aqui também No meio do jogo já avisou Desarmado no lance Filhas estão fracas, tá ligado? Carvajal Bola pro Benzema É o Benzema pro gol Nossa Goooool Que golaço O goleiro O goleiro caiu Deixaram o Benzema com a bola Aí é saco Bola pro fundo do gol O francês não perdoa Ótima finalização Não chega o passe do Borussia Dortmund A marcação se perde Caminho livre pra ele Pra mandar pro gol Que isso Peraí Ele deu de zagueio O caminho incrível Tava cara a cara Podia driblar Podia colocar Podia bater forte Tinha muita coisa No time A bola chega A chance é boa Ah, velho Pato, grava isso aí Edita esse gol aí, Pato Edita esse gol pra mim Manda lá no Twitter Vai empatar o jogo Que contra-ataque Fui seco demais, velho Que luta Final do jogo Ah não De dez minutos ainda Contra-ataque Tony Cross O que é isso Caio Ribeiro Que é isso É falta Ah, o nome De ser falta Rala O Borussia Dortmund Desce para o ataque Tá tudo igual Falta pouco Antecipe Quartanária Tava aqui te marcando Legolas Tava achando Ih, rapaz O juiz não marca nada mesmo Só pra ele Que marca Recebe Ah, a mão A mão, velho Tá roubando Tá roubando, velho É hack É o caminho No finalzinho Tá roubando A estrela Do Borussia Do bicho papão da Europa Eles conseguiram o gol No finalzinho Que coisa Tô curioso pra ver Como o adversário reage No finalzinho Falta pouco tempo Pra tentar alguma coisa aqui Será que dá pra empatar Amor incondicional Mesmo perdendo a torcida O Lucio é o babaiaga É ou não Chegou pra fazer Ah, ele me defendiu, velho Não quis se complicar Ele não sabe o que é o babaiaga Sem castigão wiki, velho Meu Deus Dá pra levantar na área Recupera Dividida precisa É Mano, tem até uma DLC No Lyssen Tobe Raiden Isso aí Com o novo Babaiaga O árbitro aponta Mais dois minutinhos Pra bola rolar Quero ver Finalzinho de jogo Eles descem Pra tentar um empate Não, o João O que que é o babaiaga? Cortou da ponta Pro meio Nossa, o Legos Tá no rabo, velho Tá aí Fim de jogo Tá no rabo, tá no rabo Frustrante Dolorita no apito Do bárbitro Era jogo pra vencer E disparar O resultado Deixa a temporada Empatada Mas não tem nada Eu tava ganhando 3 a 2 O maior perigo ocorre Do outro time Que vai entrar embalado No próximo jogo 3 de gols O jogo Marco Reus Que partida Que partida ele fez Eu me falo com o alemão Ele foi fundamental Pra essa vitória De hoje Vila Ele tá peidando Ele fez 2 gols Importantíssimos Pra ajudar a construir A vitória Do time Quem vai ser o porro Que vai me Movidar Quem é? O Zé O Zé, velho Que ele tá no teu nível Vai, Zé Me humilha É o Zé que tá O Zé que tá Dando mole O Zé, velho Babaca, mano Cospe na minha cara Ele é crioca Ele pode te rolar E a gente tá jogando Na carreira Se apareceram Os clubes do Flamengo Ele usa hack Ô, vamos fazer o seguinte Então, vamos Nós quatro No ProClube O Zé comanda todo mundo Bora E cada um Uma posição E a besteira Zé Quem quer? Quem ganhar vai com você, Titan É que tá empatado aqui Tá um a um De vitória Quem ganhar aqui vai com o Titan Vou adiantar aqui o meu trabalho Nossa, o terceiro gol, velho Foi um contra-ataque tão rápido Foi lindo demais aquele contra-ataque Tá doido Tá vindo É que você sabe jogar com lag, velho Eu sei Lag demais, velho Tô zoando Foi golaço, velho Mas você mereceu vencer Porque você fez o fair play, cara Isso aí Os bons sempre vencem Então eu sou merda O cara tava perdendo de 1x0 Fez fair play, ó Ganhou, velho Nossa, que pôr A balada tá na tela da EA Sports Daqui a pouquinho Direto do Santiago Ah, mas aí Foi diferente, né? Porque Ele já tava 5x1 Meu nome é Gustavo Villani Aqui é o meu lado E você fez 6x1 E o gol bombado E não deixar escapar nada Desse grande jogo É Real Madrid Contra o Borussia Dortmund Sério Villani, eles vêm de derrota Mas não podem deixar isso Afetar o jogo de hoje Daqui a pouco é a filha dele Que vai acabar Eu vou fazer fair play pra mim, cara Ele já troquei a filha aqui Ah, só te quero acabar, assim Os caras são todos espertos São todos espertinhos Diz que essa merda valeu Que nem eu achei Que nem eu Marco Reus Boa bola pra correr Goleiro É marcado o escanteio Que dinheiro, filho O que que é Cobrou na área Afasta o perigo Tira o cruzamento Valeu, Legolas Valeu, Legolas Pô, filho Que horror Acha coração Cara, eu quero te ouvir Que inimigo Acha coração Ah, meu Deus Chutou o vento Porque é rápido Cabeceia Eu acho que não é que você chutou Tinha coisa Geralmente tem uma chutada Marcos Reus em campo Garantia de boom Futebol é assim Ah, mano, olha aí Isso, cara Vai tomar um Com certeza Joga demais Esse alemão É um cara que finaliza Como pouco Mas ele deve valer o goleiro O que ele tem aí A pessoa que falta A pessoa que falta Enfrentado o Fifa O Diego até desinstalou Desinstalou, velho. Carvajal. Viado. Viado. Instalou essa bufana. Fifinha quer pra gente perder amizade. Ele não quer perder amizade. Casemiro. Ah, puta que pariu. O Real Madrid, atenção, desce pro ataque. Chutou, velho. Ah, velho. Tá um cagado também, o Lego. Marco Reines. Rouba a bola na defesa. Venta mil, vinte nove sete. Tá impedido, subiu a bandeira. E o outro, velho. Ué, esse giz tá marcando, velho. Impedido ao contrário? Eu voltei a voar FASAG impedido ao contrário, velho. E demora, hein? Ah, tem logo esse ícone. É cera, é isso? Você tá fazendo cera? Eu não, pai. A bola tá na pior. Carceira, eu viro. Ah, tem vela também, né? Tenta fazer uma vela com cera de ouvir. Vantagem. Casemiro segue no lance. Pode vir, bola pra área. Titã vai responder. O que isso será com a vela da... A bola vem rolando da tua irmã. A bola vem rolando da tua irmã. Ih, ele falou... Ele falou da... Da irmã, não, velho. Meu Deus. É que eu fui mais leve que o Titã, né? Titã é mais pesado. Tony Cross. Eu falei hoje, mano. Só porque eu falei pra ele que eu mostro. Ah, em cima da zaga. O Zé tava na hora? Eu acho, não tá? Eu acho, não tá? Barco mais. Aparece bem, Varane. Não deixe a bola passar, ele fica com o passe. Ele vai ficar puto por qualquer merda, mano. Modric. Que foi, mano? Tá sem miro. Lá! Vem do Real Madrid. O que que eu posso fazer aqui? Defende, goleiro. Fica com ela. O que que é isso? O que que é isso? Tem que tomar tempo e tomar um nestom aí, versinho de Gama 2. Não, não sei o que tá acontecendo, não. Troca de passas do Real Madrid. Mas bola interceptada. Alan! Pegou! Tem rebote! Tentei segurar pela camisa ainda, velho. Parece que meu time comeu uma feijoada. Karim Benzema. Caiu Benzema. Não, meu time comeu uma feijoada, velho. Não é possível. É o Brasil de 2008. Maravilha! Ah, velho. O que que ele convocou, não? O que que você falou? O que que você falou? 1 a 9. Com o 11, Marco Rois. Troca de passas do Real Madrid. Mas bola interceptada. Fizeram isso em 2008, né? Um pôr, um pôr, um pôr, um pôr, um pôr e um pôr, um pôr. Que não tem mais um pôr. Um pôr com um pôr. Não vai mais nada, hein. Pô, foi nada, gente. É, é padrão, títio, de qualidade, na verdade. É, jogador da Europa, um jogador da Europa, um jogador do Corinthians que não joga uma porra nenhuma e desfalca o Flamengo. casemiro pode dar um títio de qualidade na moral, o Brasil tem que melhorar quando for um técnico de fora bota um José Mourinho ali que melhora casemiro cross com a bola os técnicos não brigarem, ele tem medo de colocar as estrelinhas no banco, sabe? pra colocar gente que realmente já tem que ser um cara de fora para resolver o problema da seleção brasileira não pode ser brasileiro não colocar um tá com o José Mourinho ali o placar não é bom, tá tudo aberto, nada definido o que é que eles podem fazer, Caio? vilane, acho que o treinador tem que cobrar alguns jogadores que não entenderam o Real tá perdendo, mas por uma diferença pequena, tem que ter mais posse de bola eu ainda acredito numa virada a banda aí ou... Varane joga um... Tony Cross tá no primeiro tempo ainda, gente vamos jogar uma aqui deu boa bola, bola boa pra correr é estrategias do Mourinho impedimento marcado é do Ronaldinho Soccer impedimento é do meu lado rala rala teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar solta solta ele deu ele deu ah não acabou Parcial. Primeiro tempo ainda. Caiô, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Os tentativas. Claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo. Mano, essa risadinha aí. Marca o arroz. Fez até eco. Marca o arroz. Autoriza o árbitro, começa a ser a capa. Até aqui a vitória é parcial do Borucê Norte, mon. Vai caminho, vai caminho, vai caminho. Era legal fazer eco. Mano, não sei como, aparecia até um eco na hora. Tinha nem retorno de ninguém na hora. Vai caminho, vai caminho. Caralho, caralho que pariu. O time é uma merda, mas os quatro do meio ali, os dois no meio do ataque são bons. Caralho, o Kedinha foi de reta a Berlim, mano. Eu não sei mais o que ele ganhou do level de vestido fechado aí, mano. Bola pro Benzema! Tem, 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 tem. É no Alvesburg. É... É... No Alvesburg, que é a última vez que eu vi. É muito fechado o time do Legolas, velho. E aí, mano. Royce. Ah, eu já não sei mais. É que o time é do Dória, pô. Tá fechado. Rala! Nossa, é muito chato o teu time na moral, velho. Ah, mano, padrão de qualidade FIFA atualmente, mano. A galera é assim. Favinti então foi um inferno desse deles. Acho que quando fazia um gol, ficava cinco atrás. Cinco atrás. Sancho! Veio tranquila, sai e fica com ela. É, a gente jogou uma co-op, os caras fizeram isso. A pressão era grande, não consegue o domínio, perde. Pode mandar na área, tá ali. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Royce. Tá impedido. Ah, Zaga. Subiu a bandeira. Ferra a linha pra logo. Impedimento ali. Laporte. É o Emerick Laporte. É o Emerick Laporte. Tá gastando a bola, mas um passe certo na conta dele. Que é o Laporte? É o francês. É o francês. É o francês, francês. Ah, caralho. Ele tava no Bilbao. Aí ele foi pro sítio. Interceptado. Era bom o Brasil. Torraram a grana do... Torraram, não. Nossa, o que que eu fiz, né? Botaram a grana do caralho, né? Passe cortado. Perde a bola o Borussia Dortmund. É francês. É francês. É francês. É francês. Vinícius Júnior. É o Hernandes. Ah, mano. Viaja na segunda trave. Nossa, perdi os gol, né? Sem nenhum perigo, a bola vai embora. Avança 7-11! Avança 7-11, hein? Avança 7-11, hein? Inerte a cabeça firme, Caio. Exato. Cabeceio saiu sem direção nenhuma. Suíça, é? Suíça. Não, mas é que ele... Ele tem... Acho que... A mãe é chilena e os pais são do latimante. Aí o nome ficou assim. O que eu entendi foi isso aí. Ah, caralho! Aí eu já nasci. Só escutei ele. Ó, nasceu no centro de Paris. O Real joga assim faz tempo, Vilani. Cristiano lá na frente. Lá no campo é vencido. Vamos lá. Romeus. Um Real em filme. Enguinha elétrica. Rois. Enguinha elétrica. É tudo um Real. Enguinha elétrica. Corta, corta bem. Vai bem Varane. Um Real de contra-ataque eles vão descendo. Benzema. África. Ó, é. Ó, é. Mal pra cima do mundo. A distância é grande. Tem gente que bate direto dali. Mas é bem mais provável que ele levante na área. Nas mãos do goleiro. Canter. O azulão. Modo censurado, mano. Modo censura ativado, foda-se. Ah, mano. Boa forte. Puta que pariu. Estrela no time já fazendo merda. Muito bom, garoto. Eu esqueci que o time é uma merda, mas o ataque tem o fenômeno. Escorpo mole ali também. Atenção. Pode sair do contra-ataque. Não, mano. Lembra do... Lembra do Eduardo da Silva que jogava na cross? Será que o Flamengo? E atira dali. Lerou no Flamengo essa cor, mano. Entende, velho. Quer dizer não, quer dizer não. Tu viu que se naturalizou o ucraniano e teve que servir o exército? Cross com a bola. Pro... Não! Ué! Que... Virei o dinheiro, caralho. Pra passar a frente! Ah, na moral, os caras da frente... Eles conseguiram o gol no finalzinho! De coisa! Tô curioso pra ver como o adversário reage. Falta pouco tempo pra tentar alguma coisa aqui. Será que dá pra empatar? Ai, nossa! Que nojo! Sancho! Vem ganhando o campo Sancho! Nossa senhora! Quem fez uma cirurgia pra ficar com... Jogou na primeira trave! Pra não abrir as olho também. Nossa, que cuidamento fechado. Tem que ter cuidado. Olha que troca legal entre a roca e os jogadores em campo. Linda festa! Todo mundo jogando junto! E os jogadores não decepcionaram. Estão ganhando e seguem no campo. Haaland! Inacreditável! O que que foi isso? Isso aqui passa. Foi mesmo, vilainha. Achei que ele se afocou. Achei que ele se afocou. Meio que bateu no susto! Ah, velho! Eu não consigo ganhar mais do Legolas, velho. Pra empatar o jogo! Do Borussia Dortmund no finalzinho! E acho que vai ficar por aí. Olha o relógio! Tá acabando o jogo! A final vai ser contra o Titã na Copa da Bolha do Fifa aqui. O que que é isso, velho? Bota o pé na forma! O que que é isso, velho? Outro pé na finalzinho! . . . . . . . eu não acredito que foi esporte e náutico na final e é o boleiro é isso? ahhh não, não dá muito moral a tolzeira vai lá o meu filho já resolveu como é que o inimigo vai se cabecear? avança aqui, avança aqui, tem 2 minutos bora, bora a beceira pegou na orelha da bola Bora time, bora, bora Passe cortado, perde a bola, o Borussia Dortmund Apita o árbitro, fim de jogo Um pouco pra cada lado e eles seguem iguais Jogo equilibrado, vilani Eles parecem bem agitados e estão mostrando que querem esse título Vai sair Faísque em campo no próximo jogo Levei um golzinho que eu cantei, velho Cabeçada da porta ali Ah, mas já era ter saído antes, cara Bateu na trave, bateu em mim e foi pra fora Nossa, velho Ah, joguinho jogado Vou colocar em não, né, então Rebato Vou colocar em não O cara do gol do empate 8.3 a nota dele Finalizações 12 tuas contra o gol de turminha Finalizações certas 5 contra 1 Ah, mas... você só fica com 10 na defesa, velho? Dividida, eu ganhei 8 divididas, esse ganhou 3 Olha o gol de parte Falta de comitir uma falta, né Acho que eu cantei 2-2 Precisa de finalização 62 a 67 Precisa de finalização 62 a 67 Precisa de finalização 68 a 68 A bola na trave, eu tô vendo os melhores momentos O goleiro não tá bem, velho, goleiro E a estrela do goleiro brilha de um jeito, meu amigo Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians Oh não, oh não Pra empatar o jogo é do Borussia Dortmund Deixa eu ver aqui quem ganhou o Pernambucano Oh não, não Deixa eu ver aqui quem ganhou o Pernambucano Pro Flamengo O que é isso, velho? Perdeu o pushpong lá em 87 Quando foi, Zé? Quem ganhou o Pernambucano? Flamengo Oh, Zé Zé, de quem é 87? Caraca Zé De quem é 87? Nossa Que que ele falou? 87 87 é nossa 87 pelo ponto de vista esportivo A CBF deu o campeonato do Flamengo Só que pelo Só que ela dividiu Só que ela falou assim No ponto de vista esportivo é do Flamengo No critério Legal é do esporte Ah, e um ponto de vista O que vale mais? Uma opinião que é o ponto de vista Ou o critério legal? Não, é uma declaração Não é opinião Obviamente Foi uma declaração É uma declaração oficializada Tem dúvidas quanto a isso Não é uma opinião É oficializado Tá na Tá registrado através de ofício Desculpa E quem E quem fala o contrário É um dinossauro Olha isso, Zé É óbvio que É comunismo, né? A CPF A CPF A CPF 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 A CPF A CPF foi foda CPF CPF Não, senhor Tem que ir na sua CPF A CNPJ A CNPJ A CNPJ É É o básico Velho Paulo no cu da sua mãe É o TT 7 a 9 Tá em ofício Tá em ofício Caralho Lenguele Meu Deus do céu Lenguele salvou o time agora Meu Deus do céu Caralho Moleque Não tinha nem goleiro Era Era O Ronaldo Lenguele E o gol Lenguele no meio do gol Ele chutou em cima do Ventura Ah Essas coisas legal Fazer um clipzinho E postar, cara É massa, senhor Caralho O meu golzinho falta aqui Eu vou postar, velho Meu Deus do céu Caralho Tô sentando e rebolando No podinho da EA Hoje eu que tô sendo beneficenciado Foi um a um, velho O empate do jogo Foi um a um, 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 o empate do jogo Você deu uma garota Capitão, óbvio, ataca novamente Tem gente assistindo na bolha do Gears? Deixa eu ver quem é Se mandou algum comentário Quem tá aí Quem tá aí Quem tá aí Quem tá assistindo a gente aí, viu? Quem é o louco que tá assistindo? Quem tá assistindo uma live de flipas Uma da manhã de um domingo De um canal que se conhece Perfeito Na bolha do Gears Perfeito Perfeito Eu sei que o canal é perfeito Não tô falando disso, não Perfeito foi meu design Caramba, né Caramba, né Nossa O bolha do Gears é o maior canal de Gears do Brasil, velho Que lindo É isso aí, velho Só que já explodiu, né E aí Ah, não deixou não A notificação eu não consegui mais respondeu o Zé. Teve um monte de comentário lá que eu não consegui responder. Porque passou, acho, o tempo. É o Zé que ali é, né? Engraçado, eu fiz a bolha do Gears. Nem meus amigos me seguiram na boca do Gears. Nem meus amigos se inscreveram no meu canal da bolha do Gears, véi. Será que o Dio tá aí assistindo a gente, não? O Dio na última vez tava, não foi... Eu tô só no Borderlands agora. Ah, o Dio se inscreveu, o Dio é parceiro, véi. O Dio se inscreveu. Eu não sei, mano. Talvez. Deve ser isso. Deve ser isso. Eu acho. Eu acho que coloca, véi. Você tá transmitindo também, Zé? Aquele painel de controle? Você tá transmitindo agora também? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, vai, achei a mãe quem vai jogar. No Twitch, né? Vou sair aqui do... Vai, eu não recebi notificação aqui não, Zé. Ó, eu duvido que vocês se inscreveram no canal do Zé. Eu me inscrevi, eu sou parceiro, véi. Vocês são... Vocês são... Cardume, que nem diz o Diego. Não, o Zé tá transmitindo, ó. Acho que eu sou o único que segue o Zé, véi. Vamo ver... Cinco seguidores, não. Zé tem cinco seguidores. Vamo jogar. Vai pro Robozinho, véi. Vai pro Robozinho, véi. Olha lá, Zé. Eu tô te assistindo agora. Vê se aumentou pra dois. Então é Robozinho mesmo, véi. Demora pra trás, Zé. Quem que vai jogar aí, mano? Calma, eu vou te chamar. Calma, calma. Calma, coca... Tá deixando os melhores momentos aqui. Ó, tá equilibrado, hein. Quatro pontos pra cada um. Saldo de zero pros dois, ó. Tá equilibrado, hein, Legolas, na nossa partida ali. É, véi. Caralho. Dois, dois, né? Uhum. Ó, cadê Titã aqui? Titã aqui. Não tá online, não, Titã. Cadê você? Caralho. Carioca. Xau, 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 xau. Vamo lá. Convidei. Titã, né? Titã. Não sei. Aí, pode jogar um Amistoso, né? Três. No online. 10 minutos, só três no clube, pode? Em duplas, pode jogar, velho? Eu tô com um campeonato... Hã? Já tá em dupla? É, dupla. Nós dois contra o Titã? É. Vamo. Vamo. Tá, convidei, velho. Convidai, papo. Convidai, papo. Eu tô esperando ele aparecer aqui pra me convidar ele, depois eu convido você como... convidado. Vai lá embaixo, às vezes aparece uma flying ali, velho. Deixa eu ver. Pô, como eu e o Zé contra você e o Titã... Opa, foi empate e tá nada mais dos dois enfrentar o Titã. É, que nem em 1987, né? Porque não pode me tirar o título do Flamengo, velho, sabe? O Titã, o Flamengo com o Zico, com o RP. Eu não podia me tirar o título do Flamengo, sabe? É. É uma declaração oficial oficializada mesmo, lá nos regimentos da CBF. É, é. É isso aí. É, Palmeiras também, né? É. Ah, o Titã que vai ter que chamar, porque ele não tá aparecendo na minha lista. 87 é de quem, velho? Diz aí, é o Titã. E pela lista de amigos, não dá opção. Como é que é esse negócio aí de entrar duas pessoas contra uma? Eu não sei. Hummm, eu acho que é só doente o nome. Tá, vamos convidar o Levels aí, aí você. É, BP. Não, o Pato vai me convidar. É, BP. Ele falou pra eu convidar, ele falou pra eu convidar. Olha lá, não vai, vai, vai. É, DP. Vai encontrar um. Então, pega o Legolas aí mesmo e ele me convida daí. Não sei como é que convida não, velho, mas vamos ver como é. É tu? Dupla penetração. Nossa, o Ping tá uma merda. Que que é isso, Pato? Ping está... É, o que o Diego falou. Que time, quase. Que time. Que time. O Titã falou aí, quando entra dois contra um. É isso aí. Como é que faz pra eu te convidar agora, Pato? Não, você vai convidar o Titã. Não, o Titã tá aqui comigo já. Tá. Então, convida ele pra fazer um amistoso. Aí depois, quando você vai jogar contra ele, você vai me chamar de convidado. Eu quero saber como é que eu faço pra chamar de convidado, velho. Não tá dando não. Aparece ali, convidar, convidar na pressa? Ah, então é só co-op, velho. Não adianta. Não, tem que ter dois contra um aí, velho. Porque eu acho que isso não tinha, cara. Você disse que tinha, daí eu pensei que veio... Pera aí, eu tô perguntando, eu perguntei que tinha. Deixa eu sair aqui. Você sabe como daria, velho? Não, não sei, mano. Não foi ele que tinha lá no início, daí eu falei assim, ah, no 20 não tinha essa porra, não, velho. Não, eu perguntei que tinha, entendeu? Eu perguntei, ó, tem como um dois contra um? Não, você falou que tinha, velho. Daí eu falei, pô, no FIFA 20 não tinha, eu falei. Que legal. Ainda eu falei, que legal que tem agora. Não, velho. Não é essa porrada de co-op aqui não, mano? Meu Deus, velho. Pera aí. Meu Deus, velho. Eu perguntei. Ah, não, 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 não. Esquece. Eu perguntei, mano. Ah, eu consegui chamar o Titã. Deixa eu ver se vai aparecer convidar. Fala aí, ó. Vê se tem duas pessoas contra uma. Consegui, ó. O Titã apareceu na minha lista agora. Ah, não tá aparecendo, não. Não tem, velho. Tô te falando que não tem. Não tem. É só no co-op. Só no co-op. Ah. Ah lá, convidado zero, ó. Cadê? Não dá pra convidar não, Titã? Tá escrito convidado zero. Pera aí, volta, Titã. Não aceita não. Volta. Volta. Ah, enviei em meio da tanta coisa aí, né, velho? Deixa eu ver aqui. Convidar Titã. Temporada atual Titã. Tá, mas eu não posso convidar o Legolas agora? Mas dividir um título, pode. Que tipo de elenco online? Porra, é assim. Pera aí, Titã, eu vou ver aqui. O Flamengo não fica triste, né? Que é todo aquele marketing e tal. Aí pode. Tem jeito não, o Legolas é só no co-op mesmo, ó. Então faz assim, você enfrenta o Titã primeiro e depois eu. Não, quem ganhar vai com o Legolas. Quem ganhar vai com o Legolas. Quem ganhar vai com o Legolas. Que vai ser o Titã, com certeza. É, não pode. Pode escolher o teammate, então. Não tem, ó. Fica lá zero convidado, mas não dá pra convidar. Mas em 1987, pode. Pera aí. Dividir um título. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Lista de integrantes agora parece o Titã. Agora... Por que o Legolas não pode colocar o Legolas aqui na lista de integrantes? É porque não pode me colocar, velho. Porque não pode dividir título, sabe? Mas foi 10 anos depois que foi decidido isso aí. Pô, mais, hein? Acho que foi em 2017, dá 30 anos, né? Ah, o que segurou o Flamengo e o Internacional para não disputar contra o Guarani e o Esporte lá, foi o Clube dos 13, provavelmente. Lá na época. O que é engraçado? É engraçado que os quatro clubes faziam parte do Clube dos 13, se não falha mal. Até o Guarani e o Esporte. Não, o Esporte sempre fez parte. O Guarani, acho que também. Aí, o Inter e o Flamengo, os quatro. Só o Guarani e o Esporte que queriam jogar no módulo certo. Tipo, seguindo as regras e o Flamengo e o Internacional... Parece que o Flamengo e o Internacional também não jogou, né? Assim, né? Claro. Daí chegavam numa final lá, os caras iam quebrar todos os jogadores, iam jogar 10 na defesa. Mas... Mas não era jogar, véi? É futebol. Não é. Por escrito. É, a CBF também lançou uma nota oficial que tem fair play na troca de pilha. Por escrito. Você vai ser banido do FIFA, véi. Do videogame. Porque não espero trocar a pilha. No Xbox é um crime. Opa, vamos nessa! Não, eu tô falando do Zé. Imagens ao vivo do estádio Santiago Verdabel daqui a pouquinho. Bola rolando! Eu sou o Gustavo Villani e o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado pra comentar cada lance. Expectativa alta pro primeiro jogo da nova temporada. E aí o Vendelinho, né? O Vendelinho tem muitas amizades na outra vez. É pra longe. É hora de ser Chelsea. O Vendelinho tem muitas amizades na área de três golpes acabados, né? O Zé. 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 Ele tá falando de spank. Não tá aparecendo o Zé aqui, velho. Spank. Zé. O Zé. Verder. Deixa eu ver aqui Tavamos tendo que citar o offline Aqui tavamos tendo que citar o offline A gente consegue convidar Aqui apareceu Apareceu Podrit pressionado tem que se virar Marco Asensio Olha lá chamei de arqueijos e ele foi jogando Ó Falei o Borussia Dortmund Borussia Dortmund Tenta abrir o jogo Chante-se pro cruzamento É uma nota da Fifa É uma nota da Fifa Você vai ver como quer jogar com o Levan Kovacic Não posso ver dentro da área Não posso ficar com o time retranhado não Ótima bola enfiada Timo Werner Vai tomar no cu Demorou pra caramba Aí só joga com essa corra Que enfiada de bola no ataque Eu ainda não joguei aqui Mateus gol E aí E aí E aí E aí Fica pré-definido já Quando a gente mexe alguma vez Toda vez que fica Fica do meu jeito aqui 4-4-2 conservador Rafael Varane Sérgio Ramos Era isso que você queria Mendy Tô no bolo aqui Tô no bolo aqui Tô no bolo aqui Caramba 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 Foi esperto Foi esperto Se antecipou bem e cortou Esse jogo aqui tá muito ladrão Verder Verder com a bola Farane recupera a posse da bola Olha isso velho Você é louco Afasta o goleiro Manda pra longe Trinta mil por hora aí cara O Werner corre Policete Pode vir o lançamento Policete Que impedimento Ele tentou se livrar da zaga Queimado Carói Carói É o ping Tá meio oscilante Você tem que se acostumar a jogar com o Leg Com o Legolas Não Não Mas não tava assim agora Poco não Agora Poco não tava assim não velho Tava na horazinha na última partida Disputa firme Não jogar pro Legolas é divertido Ele fica puxando os zagueiros toda hora Aí dá A defesa inteira Graças a graças a tu tome na bota O volante tava indo no futebol Agora Poco Agora Poco Com vinte gols só do Diego Poco Que depois vai do clube Por desentendimento com o treinador Puxa só quando for tipo Vai Eu vou ter o que fazer Tipo Véi Eu passei cinco anos sem jogar Inicio Junior Eu joguei pra trás jogo Ah Tomando Kovacic E ex A quinzias Parte Parte pra cima o Chelsea Ah Ah não Pena Ai meu Deus Aí tá roubando Aí tá roubando Foi Bate manda pra área Cabeceia sobre o travessão quase vem um gol O que foi a nada Uma zaninha Eu te aboço Não Eu te aboço Eu te aboço É bacana Fica 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 Os armadores da EA é um único jogo que o jogo online fica assim, você acredita? Chega, faz o desarme, arremesso. Eu jogo todo tipo de jogo online, velho. O único jogo que fica assim é o FIFA. Arremesso interceptado, apareceu bem a defesa. A internet do Legla choveu, já era, fi. Werner. Ziad. O Chelsea vai pra cima. Vai pra fora, pensei que era gol. Bola interceptado, o Chelsea perde a posse. Eu pensei que ia ser gol. Ah, velho, meus jogadores estão muito mais lentos que o jogador dele, velho. Que bosta é essa? Tá um a um aqui, pato. Dois a um agora. Gol, Vassetti. Eita, impedimento assinalado. O Zé tem que jogar com... O Zé tem que jogar com o Leg contra você, ele joga contra 12, velho. O finger. O Zé tem que jogar contra 12. O Zé tem que jogar contra 12, né? Os 11 mais o Leg... Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, cara. A internet do Legolas é a vento, né? Ela no Nordeste é a vento, velho. O que que eu vou dizer é que ele tá bem amplo. Tem um catavento enorme lá. Eles ficar pedalando lá. Eles são chineses. A bola na bola na segunda etapa. O Jossy faz a sua parte e ganha o jogo. Ah velho, pela febre de Deus. Você era bom. Filha da puta, caralho. Também se assustou que é isso, velho. É o servidor ruim da EA, que não conseguiu a internet. Também. Também, passe errado. Mas eu joguei com o Zé, não tinha lag não. Passei um pouco também. O servidor é cagado, cara. Mas mano, passe errado. Mano, velho. Eu jogo um monte de jogo online, pô. Esse é um único que acontece. Você acha que uma bacila da culpa da B não é da EA, não? Ziet. Passei preciso. Passei preciso. Mais um. Tá bem no jogo. Cruz, manda a bola pra trás. Ai meu Deus, mano. Ziet recebe. Cavani. Bola pro Pulisic. Cavani cavou ali, velho. Tava de olho. Deu o bote, interceptou bem o passe. Boa enfiada de bola. Passada horrorosa dizer. Verder com a bola. Bola enfiada. Desagerou na bola. Melhor no paroletro. Quando não fica vermelha, né? Ai, cara, hein? Não, mas o Zé, a gente jogou liso, né, velho? Foi liso. Não erra nada. Bem no jogo ele acerta, mas não passe. Eu não quis falar nada, mas o lagzão, as vezes, as vezes ajuda. Eu não falo. Essa merda, essa merda. Bateu, olha o gol. Defendeu. Só pro o bote. Ele deu o bote. Jogada limpa. Ela sai na linha de fundo. É escanteio. Vem com o escanteio. Cinco finalizações. Já não me deixei comigo. Que porra, velho. Primeiro tiro que tu foda nele vai baterravar que nem o Kylo Ren. Vai baterravar no tiro nos tiros. Não dá, velho. Os jogadores do cara correm muito mais. Parece que tá... Com modificação. Que porra é essa? Campo do Real Madrid, né, cara? Caseniro. Estou com nada de frente. Caraca do Real Madrid. Buscidade do Real Madrid. Desclaram corredor pra ele na lateral. Eu acabei de pensar com câncer pra correr atrás de vem essa jogada. Corta o passe dentro aí. Confirma. Kovacic Veio! 2 2 3 o cantor a 15 e já se volta de aí não tem outro jeito a defesa tá fechada falta espaço pega na zaga e o zé maluco olha a chance do contra-ataque perde a bola perto do titã deu um leg aqui também agora foi só um mas foi só um timo verde toda hora tá ligado direto pro gol defendeu o gol ele já tava quase comemorando o segundo gol na partida afasta a defesa o cruzamento era perigoso falha na marcação deixou ele passar a mano vem de escanteio todo mundo na boca do gol é a chance para ampliar o placar que o mal tira de soco o escanteio cruzamento a bola não entra veio tranquila a cabeça da vem com pouca força aí eu acho que ele ligou a vida do goleiro o real madrid pode jogar pelo lado espaço aberto que falta a zinca bola meu deus do céu o tempo passa segundo tempo atrás do placar diferença pequena e aí caiu vilani o desempenho do real madrid deixou um pouco a desejar mas o placar tá apertado a vela morte do zé velho velho que é que isso bola interceptado tiel se perde a posse que que foi isso chegou o piloto mas eu não ia naquele zague lá ela ia chegar no segundo mesmo troca de passos do real madrid mais bola a bola ia sair fez uma curva e não saiu verder com a bola é que o seu jogo é é que tá quase errado o tiel se perde a bola e aumentando a contagem foi que é que se a gente recebe aqui o dano da gente sabe cantê se a gente eu to ganhando a hora a chance de alfiar caiu a oportunidade clara de golfe tudo que esse fio da pessoa tá jogando no último este time não tá jogando aqui o jogo parelho tudo aberto até aqui vamos pro final do jogo mal ah eu adiantei demais a bola meu deus pula sai do chão com muita festa virou o caldeirão caiu torcida fantástica mesmo perdendo um golzinho só pra empatar vilani a gente já tá no final do jogo carai não passa uma bola velho mas a torcida sabe que dá tempo o cara fechado da porra policete ziet verder cantê que chocolate verder é agora pra ampliar ah velho mano não jogo mais mano o titã não jogo mais carrega tentou trocar a baga que não trocou por que que não trocou minha zap meu computador não tá estragado meu computador não tá estragado por que que não trocou ah velho vai se f*** vai falar que é handicap é handicap certo ah com zé não aconteceu nenhuma vez isso velho de de botão não trocar mas deixa pato você viu sim Mas vai trocar por errado, cara. Troca com o analógico. Eu também não. Só que chamada troca com o C. Opa! Não, nunca deu problema trocar com o LB, velho. Agora com o Titã dá, velho, trocar com o LB. Sobe a placa! Vamos ter mais um minuto de jogo! Ah, vai ser venido. Se trocasse ali, eu não tinha nada do. Nossa, deu uma trava da língua. Rakim Ziad. Fim de jogo! Mas não ia perder por qualquer jeito, tá ruim, velho. Real Madrid leva a pior. Mas, ó, se a gente estiver vendo o vídeo aí, se a gente quiser ver, pode ver. Mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo pra conseguir um resultado melhor. Vermelho ficou no cara de trás, não foi pro cara da frente. Caio, Caio! Mãos dá ele pro Fantástico, Caio! Ele ganhou aí, foi o José que ganhou? Não tem que ser, foi o José agora. Eu, por favor, o José. Quem tá ganhando é o Legolas. Eu. Não. O Legolas tá ganhando? Tô, velho. O que você acha que o José tá xingando pra car... Ah, mano, acredito, velho. O Zé deixou, velho. O Zé deixou, velho. O Zé deixou. Tô perdendo, vou colocar 5 a 1. Então, agora eu vou até assistir no canal do Zé, velho. É o Zé e o... É o Zé e o Titã. Vou até assistir no canal do Zé. Ah, você parou? Ah, você parou. Parei. Ah... Parei, cara. Que enfiada de bola do Atlético! Eu ia ver você e o Titã tirando uma, mano. Mas daí você começa a transmitir de novo. É a final. Vocês ganharam a semifinal, vão pra final. Eu e o Legolas vamos disputar terceiros. Vou jogar com o City, ó. City não é o Leonardo. Peraí, o Zé vai jogar com o Zé. O que é que eu perdi? O Tito tá jogando Fifa em inglês. É que eu não... Eu gosto de jogar com o Manchester. Eu até agora não joguei. Não, não. O que é que tá jogando com o narrador em inglês, mano? O Zé? Tinha que ser. Tinha que ser. Eu não aguento ouvir o Caio falar, não. Oh, o Caio zicou meu jogo com o Legolas, cara. Calma, ele tá me mandando no jogo. Não sei o quê. O Legolas vai lá e vira um jogo. Zicador do caralho. Que embolagem, Zé. Que embolagem, Zé. Eu vou estar jogando com o Legolas e assistindo o Zé aqui no monitor do Notch. Vai ser massa. Vai sair faísca. Zé, Zé? Caralho. Caralho. Que porrada, hein? 6x1. Vai mais um aí pra fechar o 2014. Com certeza. 6x1 tá bom demais, Zé. Vai jogar contra o Zé. Calma que vai rolar mais. Calma. Vai jogar contra o Zé. Vai jogar contra o Zé. Acabou aí? 7x1. Não, acabou. É... Tinha espaço pra mais um ainda. Acabou ainda não. Acabou ainda não. Quantos minutos falta aí, Legolas? Um minuto, um minuto. Acabou! Pô, transmite lá Zé. Agora eu, o Legolas e o Zé e o Titã. O canal do Zé, pra quem quiser assistir um dia, é o Zezinho Killer17. Tudo junto. O Zé também faz parte da bolha do Zé. O Zé também faz parte da bolha do Fifa. O Zé da bolha do Fifa. A bolha tóxica, né? O lado tóxico da bolha. Ô, o Legolas, vou chamar você aqui. Vida, pode chamar. Só vai ter que esperar... Vamos lá se inscrever no canal do Zé ou o Titã em Legolas? Ô, o Titã também se inscreveu no meu canal. O Titã é gente boa também. O Zé, o Zé, o Zé. O Zé, o Zé, você curteu a CBF? Ou ela só é gente boa porque ela dividiu aqui tudo de 87? O Zé, o Zé, o Zé. 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 Não sei. Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui então. Eba, tô aqui perto. Vamos, Legolas. Vamos, eles já estão escolhendo uniformes. Pra confundir, você vai? Não pode ficar enrolando. Tem que ser no mesmo horário. Ah, pô, muito lembrado. Aham. Cadê o United aqui? Manchester United. É que eles ficaram enrolando lá pra escolher uniforme. Atrasou também. Não sei como é que tá o time do United. Uai, cadê o Cavani? Tá o Nito. Peraí. Como alguém coloca o Cavani no banco? Como alguém coloca o Cavani no banco? Uncharted no Nito. Colocando. Como alguém coloca o Cavani no banco? Eu pego ele ali e falo, Cavani senta no banco. Ele vai, senta no banco. Eu pego uma figurinha do Cavani da Copa do Mundo e coloco em cima de um banco. Ele foi estragando a piada mesmo. Foi tipo o cara lá. Foi aquele cara. É, eu tenho dinheiro em dois bancos, inclusive na caixa. Aí tinha dois bancos, realmente com uma nota de dinheiro em cima e dentro de uma caixa. Mano, não se coloca o Cavani no banco, velho. Cavani não é jogador. O Legolas vai levar multa, cara. Ele tá atrasando o jogo. Já começou o jogo lá no outro. É porque meio Copa do Mundo, sabe o fuso horário? Mano, não tem fuso horário. Tinha que começar junto. Tá rodando lisinho, ó. Não tem lag lá, não. Eu que vou ter que enfrentar o lag aqui agora. É lag até pra começar o jogo. Tá atrasado até pra começar o jogo. Ó, até no aquecimento tem lag, velho. Meu Deus do céu. Lag, segura o lag. Amarra o lag. Segura o lag, lag, lag. Deixa eu ver como é que tá lá. Quem que é o lag de branco? Quem que é o lag de branco? Quem que é o lag de branco? É o lag de sorriso. Tem que usar o lag. E por isso eu tô apostando. No jogo mais aberto, né? Vamos ver como é a comissão técnica. Vai armar a equipe. Botei pausa aqui no torrent prime. É, no prime aí. E agora tá sem lag, ó. Foi falar. Foi falar, foi falar. Foi falar. Foi falar que deu o lagzão. Foi falar que deu o lagzão. Foi falar que deu o lagzão. Vamos, pô. Acabou. De um jogo que promete tão 1 a 0 logo no começo do jogo. A banda deu o lag de branco. Nossa, ele ia atrás. Ele ia ficar feirando essa defesa com 10 caras, né? Não, com 15. Porque ainda tem o lag. O lag é 12. Cortou bem. Retoma a bola no meio. Nossa, perdi a bola. Na conta também. Ele abre a jogada. Na conta chegou. Nossa, cada metida de bola é uma lag. A conta chegou. Ah, meu Deus. Ah, Cavani pega a bola. Caiu. Já vimos muitos títulos rolarem aqui no Santiago Bernabéu. Agora, quem poderia imaginar que um dia o estádio obrigaria uma final de Libertadores, amigo? O que ele pegou a bola? Parece que o Legolas faz o lag de propósito, velho. Tem um lance crucial. E aí a Comebol decidiu realizar a partida decisiva fora da Argentina. O Bernabéu foi uma metida de bola. Tem um lance crucial. Esse é o zagueirão, mano. Esse é o zagueirão. O meu também é aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A melhor condição do impedimento ali. Coisa linda. Coisa linda. Zoomar é crack, mano. Lucas Bodred. É crack a ver, velho. Fica cheirando essa merda de um tempo. Que enfiada de bola no ataque. Acabou não dando em nada, jogada. O cara fez o gols, mano. Tô criticando, criticando o cara fez o gols. O cara é o cara em inglês, mano. Viva o amor de Deus. Deixa o cara, velho. Aê, focou! Não, o cara é o inglês falando. Um a um lá, velho. Você tá um lá. Eita, velho. Bate e muda completamente o jogo. O Real vai pra cima. Um a um. Tô jogando aqui de onde lá, velho. Olha o Indeleve lá do... Batete. Um a um. Você lembra? Um a um. Lindelof. Um a um. O japonês lá voando. Wan Bissaka. O United gira na frente da área buscando o espaço. Um a um. Eden Hazard. Ai, meu Deus. Cross. O cara corre pra terra da defesa, mano. Bola pro Benzema. Carimbo, Benzema. Se fizer, passa a frente. Bate na defesa. Ah, devia ter tocado, fominha. Foi fominha agora o Benzema. Nossa, caguei tudo agora, hein. O Manchester United vai pra cima. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Aqui. É nóis. Titã é chato pra jogar, velho. Parece que o zoninho dele corre mais. Ah, demorou pra caralho, pra chutar. Ele tá do hack. Sergio Ramos. 38 por hora. Carim, Benzema. Agora fodeu. Benzema avança. Meu Deus. Meu Deus. Cross com a bola. Direto pro gol. Aí, porra. O Mendy gostou de jogar perigosamente. Olha o Zé lá. Adivina. O Zé. O Zé. O Zé. O Zé. 2 a 1. Pode entrar. Pode entrar. Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance. O jogador tava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. É um leg total. O United tá atrás do placar. Recomeça o jogo. Ah. Chutei errado. Olha lá. O goleiro defendeu, velho. Sem querer. Sem querer. Você perdeu o gol, né, Titã? Eu vi aqui. Luka Bodre. Meu Deus. Meu Deus. Arrasado. É policia de fazer o gol de canhoto. Não pode acontecer. Vou perder esses gols do Zé ali. Você vai se arrepender, velho. Perder esses gols do Zé. Você vai ver só. A bola chega. A chance é boa. Defendeu. Mas que molezinha. Tranquila a defesa do goleiro, Caio. Ele foi muito displicente no lance, Vilani. Deve tá com vergonha agora. Meu Deus. Sérgio Ramos. O placar não é bom. Tá tudo aberto. Nada definido. O que é que eles podem fazer, Caio? Não tem motivo nenhum pra desespero. É só ajustar a marcação e ir com tudo pra cima. Se eles conseguirem o empate antes do intervalo, voltam pro segundo tempo com muita moral. Não tava. Um pouquinho eu pego essa bola. Bruno Fernandes. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Ai, caralho. Que que eu fiz. Fiz cagada. Cabe o cruzamento. Vai bem a defesa. Toma numa boa. Troca de passes. Ah, agora eu já saio, velho. Olha lá. E aí. Primeiro tempo só. O placar as ponta. Dois a um. Oh, os caras já tão em cima. Tá disputado lá, velho. Ah, ué. Já tão em 60 minutos lá, já. Nossa. Nossa, o nosso. Acabou o primeiro tempo agora. Desculpa, eu tô sendo estuprado de nenhuma vaca. Um, 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 um. Broca pro Covacity filha de puta. Puta, que pariu, Tommar. Caralho, velho. Caralho. E o Legolas foi até o final. Caralho, mano. Até o final do lance. Cracudo, filho de uma puta. Fazer melhor, botar as pelicueta na zaga. A condição não era legal. Impedimento tá, Margallo. É impedimento assim. Melhor, melhor. Enquanto o hash for na ponta, não tá impedindo. Tem alguém mexendo no time lá. Quem que tá mexendo no time? Tem alguém mexendo no time lá. Valeu, Cracudo. Eu tô jogando aqui. O Manchester United perde a posse da bola. Passe errado. Eden Hazard avança. Usa o corpo. Bola com o Hazard. Bora Cavani. Poxa, velho. Não vai fazer besteira aqui, pato. Ih, rapaz, só fui falar. Fui querer dar um passinho e me fudir. Deixaram a lateral livre. Chance pro cruzamento. No jogo de perda e ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. É, é. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vinícius Júnior desce com ela pelo meio. Sai o gol? Carim Benzema. É que eu tô fazendo gol aqui também. Ae. Olha, tipo, marcou gol, velho. Da velocidade. Rápido. Rápido. Rapidíssimo, Caio. Ele, os bonequinhos dele bom demais. É estranho, hein? Pegou a zaga fora de posição. E aí é caixa. Aqui o Legolas tá indo pra pau. Ui. Que demais. É que não deu muito lag nessa partida. Acho que foram uns três só. O resto foi mais boa. Ele tirou o pornozão lá, né? Que tava baixo. Aí eu pausei. Tenta pelo lado. Bola alçada. Duta o mundo. Travando aqui, ó. Tô fazendo pra mim um gol. De nada. Ah, só de tiro, mano. Eu não posso elogiar, velho. Só foi elogiar que não tem jeito. Fred. Lá vem pro lạier. Só vai só tirar o cartilho. Fred! Carim Benzema. Vai tentar armar um contra-ataque. Dá vantagem, Ju. mas não vale mais nada impedimento marcado 2 a 1 a 75 minutos vacilo do o meu pai ligueu na área o 76 lego não quer entregar a partida não é puxa o ataque xing tá marcando em cima modren tá deixando no passado me encerrar vão encaixando o contra-ataque o razar da azar bruno fernandes foi esperto se antecipou bem e cortou acabou tem zema pênalti velho a gente recebe o jogo deles lá e aqui saiu mais um e a gente combinou deixou bem velho deixou do play agora eu não sei se ele está gravando é a bolha do fifa tóxica é o canal do zé, não tem fair play, não deixa replay é não tem replay, toca mais um passe certo na conta dele eu to sendo estuprado aqui na vaca é só no canal do zé é só no canal do zé é bom mas, sei lá, talvez eu tenha que mexer a formação agora tu tira a porra da bola, Thiago Silva agora a outra parte, eu vou pegar o bolso pra foder a porra do do Aspilicueta que não tira a bola nessa desgraça vai descendo, vem o contra-ataque e a defesa acaba com a festa tá morto o contra-ataque meu Deus do céu, não deu bem a jogada, intercepta a bola acente-o pênalti 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 o que? você encostou na bola velho pô, lá no jogo do zé, deu pênalti isso ai pênalti 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 podia dar uma falta agora, hein chega o Real Madrid, bolão saiu o gol, zé modric pega o goleiro eu tava quase cantando, Caio essa ai passou, essa ai passou, essa ai passou vai, vai, vai vai, passando essa não foi, mas ele pegou vai, vai vai, passando vai, vai, passando arrasado outro toque preciso, tá gastando a bola bem demais no jogo aqui, aqui não teve chance de lagra foi desmanito ele vai fazer mais um? goleão não que feio no lag defesa de puro reflexo laxa ai ah joga sério ah não vai voltar o pinto? é essa live ai do zé ai, não sei não vai repetir ah, que golzinho mais chorado tá mesmo também então é que a goleada foi tanto que dois gols é pouco o manche esse ainda ta vivo esse é o bom vencedor né a diferença foi tanto que dois gols é pouco ai ó, seu time não aguenta fazer isso o tempo todo fisicamente ai vai outra ai e o united olhando é ruim pera ai, a gente tem que ver como vai ser agora os perdedor os ganhador com ganhador sou eu e o zé agora e o arrrrrr e o arrrrrr e o arrrr nós vamos tentar começar no mesmo horário temos um time na ponta da tabela Caio grande resultado vilani a liderança da tranquilidade além de ser um passo enorme que partida que partida ele fez gastou a bola a ele fez o que a gente espera dele uma grande partida marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time oficializado soltou uma nota nota oficial por escrito comentou uma nota oficial na internet por escrito olha já começaram lá o que que eu posso falar velho impedimento então os caras são muito adiantados impedimento então é eles estão impedidos lá eles vão ter que esperar depois né quem vai ganhar de nós dois impedimento então a gente ainda tá no aguardo servidor é velho o legolas fica tampando a fluxo da internet cadê 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 o Borussia aqui bora pô tá massa o joguinho dos caras lá velho vai pra Chelsea versus Manchester City acho que é é que eu tava assistindo lá basta bora pô 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 eu esqueci de tirar esse dino ta abrindo a ferramenta ai zé pô pode segurar esqueci de tirar esse filho da p**r p**a кт tá indo pro antes jogo j'á é ah substitui s'á claro esse ai o joga sem ferramenta perfeiras tch Já tá chegando, já tá chegando aqui ao meu lado. Na casa do Real. O Real Madrid. É, né, naquele dia eu joguei tudo na tua casa. E é hoje que vamos descobrir quem fica na casa. É o Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Ah, meu Deus do céu, gente. Me deu um presente, né, velho? Tá retribuindo. Meu Deus do céu, eu tô jogando que nem um animal. Mas eu acho que eles não vão levar em cima. Pega virbe, goleiro. Tô testando goleira? É, velho. Vamos ver. Vixe, esse Borussia é muito fechadinho. O outro time era tão bom, tão abertinho. Ai, que demais. Agora pega um fechadinho, complica, né? Ah, mano, cadê o tio, meu cara? Ah, por que que é o corno do Thiago Silva que tá aqui? Um dos melhores meio-campistas da geração dele. Toni Kroos, e aí, Caio? Tem muita qualidade no passe, vilane. Mas se 10 passes... Vamos, vamos, gente. Meu Deus do céu. Tão querendo levar gol? Vinícius Júnior. Ah, meu time tá, velho. Muito obrigado. Eu tô pegando trauma desse burro. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Pega outro time, ô... Borussia não vale não, tá oficializado. Tá oficializado, ó. Vale não, velho. Tá oficializado que não vale. Não vale. Não vale. Esses lags matam, né, men? Puta que pariu. Aham. Segue o perigo. Que isso? Que que aconteceu ali? Nossa, velho. Ah, eu quero reclamar aí, mano. Que que aconteceu ali, velho? Que que aconteceu ali, velho? Com cara! Jeito de título! Eles passam a frente! Que que isso? E essa vantagem agora é um balde de água fria nos adversários, vilane. O título parece encaminhado. Nossa, o Borussia não deixa nem pegar na bola. Vinícius Júnior. Ah... Quando pega tem que aproveitar. Vinícius Júnior desce com a bala dominada. Bola cruzada, pra trás. Nossa, velho. Esse Borussia é muito chocado. Rúmeus faz o simples e afasta. Borussia dá proibir esse segundo pato a nota da novinha pra lá. Bola recuperada ou valeu a pressão? Pô, onde eu toco a bola tem um cara dividindo, velho. Na moral. A Eurocopa... Arremesso no ataque. Não, tá oficializado que não pode jogar a bola no arremesso. É a última vez. Que chance pra empatar! Veio tranquila, sai e fica com ela. Onde eu jogo a bola tem um cara, velho. Tava, tava, tava. Olha lá. Benzema... Tem espaço. Agora vai. Na jogada individual. Benzema tá acabando com o jogo, velho. E ele bateu! Defendeu! Olha a sobra! O arremesso é bom, mas estão pertinho da área. Tá expirado ele no jogo. 1 a 0 pro Chelsea. Olha o último. Não, quem tá expirado foi ele lá. Ele tá expirado. Mas ele tá expirado. Eu vou pegar o distante de novo, hein. Bola cruzada mais curta. Aparece o goleiro. Tira de soco. Tá expirado. Tira de novo. Escanteio confirmado. Tá expirado. Cross, bate, dá na área. Meu Deus. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Eita porra. Tá que pariu ele ganhando. Meu Deus. Céu. Torga arrasado. Oi, e aí. Que que eu fiz pra vocês, mãe? Reus. Haaland. Ele ganhou. Atenção, olha o gol. Ele corre com a mão. Eu não achei que ele fosse ganhar. Eu tava marcando, velho. Eu tava marcando, velho. Eu já tinha desistido da jogada, velho. Acabou a folga. O resultado da serve vai ser tenso, cara. Olha o título. A esquerda desse cara é demais. De quem? A camisa nova, velho. Ah, o Haaland. Tem que reagir. Boa, da esquerda dele, assim. Fazer nada. Engraçado que eu tava marcando ele. Ele é liso, velho. Meu Deus, mendigo. Ah, dividido da mão, velho. Cara, eu mandei ele chutar a bola. Eu giro por tudo. É um, é um. Benzema. É o Madrid. Opa. Foi nada, gente. Foi nada. Não, imagina. Foi nada. É contato. Sancho. Contato até um certo ponto, né, velho. Quando vira assassinato. Toca no Roy. Marco Roy, avança o ataque. O assassinato foi o primeiro quando ele fez comigo aqui agora. Tem rebote. Vendi. O Real Madrid pode jogar pelo lado. Espaço aberto. Forte demais. O cruzamento vai ser arreverso. Ah, foi forte demais, velho. Pra fora, pra fora, pra fora. Tem que vestir de ir na bola. Oh, velho. Ah, velho. Oh, chefei. E peron no ataque. Opa. Chega, defesa e retoma. Boluço, velho, na moral. é legal que chato da porra e lá vem o artimo no ataque lá no lugar do cara mandou lá na segunda trave vai para fora da tentativa do cabeceio caralho velho esse cara não é lá você viu agora para tudo que bolacha é um golaço lego na moral virou o jogo cruzou quanto a posse de bola essa partida é toda do real madrid mas vai precisar se quiser sair daqui com a vitória como todo o mundo espera não tá faltando objetividade no jogo deles e tem a batida do rois meu deus agora enrolando nosso fico de qualidade é verdade Luka Boudreth 2 a 0 o cross com a bola dominada no ataque valeu pato 2 a 2 a 1 lá 2 a 1 lá sancho aí você que tá ganhando o sancho luta como espaço pode arrancar da ala o mesmo jeito recebe droga arrasar faz o desarme e lá a trapezeira falta para os bebês dele 3 a 0 trapezeira buscando esse é pênalti 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 rapaz isso aí é raro hein o zé perdeu 3 a 0 é treta é muita treta olha o tio meu cara avenida filha da puta arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo é que o pariu eu vou te dar um drible no outro zagueiro mas não sei lá eu dei mais drible no goleiro e ele acabou no tempo sem querer 56 minutos lá oi 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 para o jogo caiu foi um primeiro aqui tá um a um ó duvido da minha capacidade até que é esse forte senão que é um o que tem que dar gol agora não eu tenho que fazer o gol dava um minuto mas além de outlastar o clube da sala do concelso a data não possui o gargão eu não vejo a parte do prático ele onde o foco tem um cara do seu é Isso aí é roubo. É o bom do céu, mano. Meu Deus. Meu Deus. É demais, né, velho? Tirou a bola do Benzema. É, só não bota ele, bota ele na defesa. Se não, ele tem um câncer ali. Um colapso. Meu Deus do PSG. Eu não consigo jogar, velho. Onde eu toco a bola, tem um cara seu. Incrível. Eu caguei, eu caguei. Eu caguei, só caguei. É, o time do Luiz Felipe Scolares aí, velho. É, vai descendo para o ataque. Vai, goleiro, vai, goleiro, vai, no mano. Boa, goleiro. Rafael Guerreiro, bate na área. Valor, Vinícius. Erikan. Passe cortado, perde a bola o Borussia Dortmund. Tô com desespero já, aqui. Desespero, velho. Não chega ao passe do Borussia Dortmund. Tem que fazer jogadinho individual, velho. Porque, não vai? Tem jeito de tocar a bola aqui com o time do Borussia. Roiss vai para o Nadal. Na área, quem é que chega? Que goleirão. Que ressarga. 4x0. Quem tá aí? Foi dormir com dor de cabeça hoje. Escanteio fechado demais. Hoje foi dormir com a cabeça inchada. Marco Asensio. Perdeu a amizade, hein, Titã. Troca de passes do Real Madrid. Mais bola interceptada. O que é? É arremesso. O Titã tá mutado, parece, velho. Tá em concentração total. Vinícius Júnior. Ele já tá com medo de apanhar na saída, velho. Eu tava espirrando aqui. Ele tá com medo de ser apanhado na saída do estádio. Eu tava espirrando. Desça, porra. Meu Deus, é o lábio. Boa, bola, bola, bola pra correr. Nossa, defesa, velho. É 1x1. Que joga. Ai, Legolas, que que foi isso? É inimigos da Rede Globo. Toma neguinho. Cobrou na área. Pegou. Gol, acabecei. Avançadinho. Acabecei no goleiro, velho. Avançadinho. Avança. Esse time não sai da tua área. Como que ele vai avançar, velho? 5x0? 4x0. Sancho. Só pra campo pelo lado. Sancho. 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 Que que é isso? É in-outil. Tá, foi no meu. Nossa, que fosse pênalti, eu ia jogar o controle na parede, velho. Opa. Seria o pênalti? É. Entendi. Não, não. O que você quer é isso? Pai, pai. Pai, pai. Eu venho falar uma parada aqui, aí eu, na reflexo, só perco. Pai. Pô, do CX de zílio. Pai, do CX. Pai, do CX. Dali pode bater na área Pra área, primeira trave Morre a jogada Tem que ser individual Vai sozinho Tem uma zaga dessa aí tem que ser individual Vai sozinho, vai sozinho É, passa pra ninguém não Passe cortado Perde a bola o Borussia Dortmund Foi falta um árbitro viu Olha o lag, velho Falta pros merengues baterem A torcida do Real Madrid joga junto Foi falta Ela vai ter dominado Tira gente, tira Tem espaço, pode vir o contra-ataque Eita O contra-ataque avança Eita 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 Vai puxando o ataque Bola Bola recuperada ou valeu a pressão? Vai não, Zé Minha única cabezinha chata hoje É gol! É gol! Não, é roubo, é roubo É roubo É roubo É roubo Não, mas é jogo, Zé Às vezes é Na hora do jogo ali Começa a sair um gol atrás do outro Um, dois, não tá mais comigo Mas um passe certo pra ele Ele jogou comigo, foi dois a zero só E ele deu dois chutes pro gol Cross É gol Do Borussia Véi, tá um roubo aqui esse jogo do Borussia Tá um roubo isso aqui, véi Isso aqui tá um roubo Olha o gol, Titor Tá um roubo isso aqui, véi Tá 3x1 Não, olha a torcida baiana A torcida baiana A torcida sabe Bola ser roubado Aí até que eu tô aqui, véi A torcida baiana Aquele tipo de gol que sai na vai, ó Razzar Você que me deu a bola, véi Nossa, onde que tinha impedimento aí, véi Eu vou sair na porrada Ah, meu Deus, tá bom Vou dar uma voadora na garganta O jogador do lag, né Onde tinha impedimento ali, Juiz? Pelo amor de Deus O Juiz tá marcando umas coisas, véi Olha esses lag, véi E sempre na hora crucial, ó Sempre na hora que... O impedimento é do futebol de vocês dois, mano Ninguém aguenta, né É o lag do hack, véi Nem a EA agora, cara A EA tá olhando essa porra de um lance crucial, véi Por que a gente foi botar essa porra no EA Play, mano? Tava pensando, quer dizer O lag sempre é na hora de um lance crucial, véi Isso que eu não entendo Por que não dá lag lá no meio campo? O que eu faço é pra ir, cara Eles precisavam da vitória que fica cada vez mais improvável pra gritar é campeão, Gaio É um fã de gola A diferença no placar é grande e o jogo já tá terminando A disputa entre os times tá legal, mas acho que não vai dar pra eles Acabou, mas... Acabou... Acabou... Ué, mas vai... Quem ganhou o campeonato, será? Não, o campeonato aqui já está empatado ainda Não, o campeonato aqui já está empatado ainda Não, o campeonato aqui não acontece A gente tem que elogiar as duas equipes Imagina o tamanho da rivalidade na próxima temporada, vilane Esse aqui Vai ter mais um jogo ainda Ah, o Zé foi embora, vamos jogar aí Bora jogar Bora, bora pra final Terminar esse campeonato, pelo menos Tá desde a semana passada esse campeonato Aí eu vou dormir também Não, isso aqui é novo Isso aqui iniciou hoje Ah, é? Aquele outro eu ganhei Então você tem que ganhar isso aqui pra empatar, tia O cara tá contando Calma, eu vou de bônus É, oficializado que eu ganhei, tá ligado? É, oficializado que eu ganhei, tá ligado? É, oficializado que eu ganhei, cara Olha lá, ó 7x7, tudo igual Empate Ah, deu empate, né? Ah, acabou Eu ainda continuo na vitória, velho Eu ainda tenho uma temporada de vitória Deu empate Eu também tenho Eu também tenho uma vitória Eu também tenho uma vitória Não A gente tá na terceira temporada A primeira temporada eu ganhei E por que o Sport e o Flamengo dividiram o título e a gente não divide agora? E aí? Deixa eu ir com o Titã agora E aí, diz aí Ah não, é você e o Titã Opa Opa Por que o Sport e o Flamengo dividiram o título e a gente não divide ali agora? E aí? Não, mas... Acontece o seguinte, são temporadas, a primeira temporada foi minha A segunda ficou empatada Quando a gente iniciar a terceira você vai ter que correr atrás O Sport e o Flamengo empatou, dividiu o título e nessa agora deu um empate Quem vai transmitir vocês dois? Pau no seu cu Bora Quem vai transmitir aí pra mim assistir? Comida aí Ai, é foda mano Tem que transmitir Tem que transmitir Tem que transmitir É, porque daí como que eu vou assistir véi? Rádio, rádio Rádio, rádio Rádio Eu vou parar por hoje também véi Minha rádio, é o né Vou parar a minha transmissão também Ô Zé, ô Lélros Falei Eu ainda to invict em Eu ganhei e essa ultima empatou Não O título é meu véi O Flamengo e o Sport dividiram os os 87 aí não pode errar A CBF solto uma nota que eu tenho o título, ai também, a CBF solto uma nota que eu tenho o título ai Nananananana Olha o erro aqui, fica, com o adversário Foi um empate Fui e esse ultimo jogo foi roubado, velho Os lags aconteceu só na hora dos seus gols, só Tira de louvado Morra Lévola, seu hacker, desgraçado, sai daquilo O lag do, do lag Porra. Onde que eu vou assistir o jogo de vocês, velho? No rádio lá. Ah, na internet tá muito ruim. Tá mesmo? Ih, tá cagado. Deixa eu ver se eu te convide. Deixa eu ver se eu te convide. Ah, eu te convidei. Foi? Se despeçam da bolha do FIFA aí, pra quem teve coragem de assistir. Falou aí, galerinha, da bolha do FIFA. Até semana que vem, tem mais aí no... Até a próxima temporada. Na UEFA Champions League do FIFA aí, ó. Da bolha do FIFA. Ah, a temporada oficializada. Quando é mesmo a final da UEFA? É o que eu não lembro. Vinte e nove. Vinte e nove. Seu aniversário mandou uma partida, viu, aqui. Vai, vai, vai. Tá ruim, gente. Vai, vai, vai.